Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento. Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com Daniel. CIEM, Centro Incubador de Empresas de Marília. Quarto em QMAP, encontro de mecanização em agricultura de precisão. Internet e telefonia via fibra ótica, só a Life tem. Com o mundo cada vez mais tecnológico, o mercado de trabalho para as profissões ligadas à área de tecnologia segue cada vez mais aquecido. A previsão da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia na Informação e Comunicação é de que até 2016 haja um crescimento de 30% na área de TI. Muita gente que sai da faculdade está trocando o sonho do emprego formal pelo desejo de se arriscar como empreendedor. Para não correr risco, uma ótima oportunidade é buscar por uma incubadora de empresas. O empreendedor pode recorrer por estar incubado ou associado. Nós temos duas modalidades de empresas que participam da incubadora. A primeira é a incubada, ou seja, aquela que recebe, que está no espaço da incubadora, na unidade 1 ou na unidade 2. A segunda modalidade é muito importante para a gente e para os empresários também, ou seja, é a modalidade de associado. É aquele que tem a sua empresa fora da incubadora, a empresa já existe, ela tem um perfil inovador e ela está precisando crescer. Ou seja, ela precisa de consultoria, ela precisa participar de feiras, ela precisa de ter um destaque no mercado. Então nós recebemos também a empresa como associada, que é muito importante. Ela tem todos os direitos de um incubado, de uma empresa que está no nosso espaço interno, porém ela está localizada externamente. Esta empresa está no mercado desde 94 e há 3 anos está associada junto ao CIEM. Carlos Gardarzi diz que o crescimento da empresa veio após a parceria. A parceria com a incubadora, ela tem uma importância bastante significativa para a área do empreendedorismo. A incubadora, ela disponibiliza a oportunidade de participarmos de seminários, de treinamentos e ela disponibiliza também consultorias na parte financeira, na parte do marketing, consultoria jurídica. E disponibiliza também um subsídio do convênio que é injetado na empresa na forma de capacitação. Como se faz para participar na modalidade associada? A modalidade associada, primeira coisa, a empresa precisa ter o perfil de inovadora, ou seja, estar fazendo algo novo, estar fazendo algo que não é repetitivo, não é apenas mais uma empresa no mercado. Essa é uma condição. Segundo, ela tem que apresentar um projeto. Da mesma maneira que um incubado apresenta um projeto, nós analisamos a empresa, verificamos realmente a condição de inovadora, analisamos o projeto dessa empresa, acompanhamos essa empresa, o associado também deve apresentar um projeto junto à secretaria da incubadora. Esse projeto será analisado, se a empresa tiver o perfil de estar na condição de associada, nós estaremos recebendo-a de imediato e dando todo o apoio de consultoria, dando todo o apoio de participação em feira, dando todas as condições realmente para que essa empresa, mesmo não estando no espaço da incubadora, consiga crescer normalmente. A empresa trabalha no ramo de manutenção e calibração de balanças. A Vênus é uma empresa que presta serviços na área de manutenção de balanças, de precisão, na linha laboratório, indústria e comércio, e realiza também calibração nesses tipos de balanças. O empresário Manuel Campazzi incubou sua empresa há dois meses em busca de apoio nas consultorias, tanto administrativo como financeiro. Buscamos a incubadora pelo apoio, por todo o apoio que é dado aos iniciantes, aos empresários iniciantes que estão iniciando seus negócios, e por todos os benefícios que nos é concedido, tanto pela fundação, como pelo SEBRAE, que são os administradores do CIEM. A empresa trabalha no ramo de digitalização de documentos. O que consiste essa digitalização? É a transformação do documento físico, documento em papel, ao documento digital, que fica armazenado dentro de um computador, dentro de um HD, onde você tem toda a facilidade na busca, na guarda desse documento, na proteção desse documento, possibilitando o backup dele, possibilitando uma agilização em geral para o empresário, para o administrador que busca o serviço. Atualmente o CIEM está recebendo novos projetos inovadores. Nós estamos recebendo atualmente, tanto incubados quanto associados. Estamos de braços abertos, estamos querendo receber projetos de empresas que queiram se associar, ou seja, empresas que tenham alguma dificuldade de consultoria, que querem crescer, que tenham convicção de um espaço no mercado, e estamos recebendo, e não existe um número limitado para associados. Então qualquer empresa que tenha o perfil inovador, nós podemos recebê-la como associada. E também, temos ainda alguns espaços para empresas que queiram se incubar, ou seja, que queiram estar no espaço da unidade 2 do centro incubador. A seguir a participação do consultor Daniel Alonso. O crescimento, segundo a Associação Nacional das Empresas de Software, é de que nós, o Brasil, temos o maior crescimento de tecnologia do mundo. Legenda Adriana Zanotto